Essa música aí é do nosso segundo LP que a gente vai regravar agora em julho, chama Troops of Doom. Um, dois, dois, três, dois! Tiro-n's life, I hear, now I assume it's good. Under my shoulder, Drops of Veer, bless you, fuckin' hell! Can't be cancers, Lor-Kutts, Laughter, Metallur-G texto, varios,ll bl entwickelnweet. Pre-de-air, leis-a-wear Luz! 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 Olhe da vida! Tchau, tchau.